Na sessão ordinária dessa semana, os vereadores fizeram 35 indicações ao Executivo. No expediente, foram lidos e aprovados seis requerimentos. Requerimentos de informação foram aprovados três. Um direcionado à concessionária Águas de Matão, um ao Executivo e o terceiro ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. Votos de pesar e de congratulação foram lidos e aprovados 22 requerimentos. Em suas indicações ao Executivo, a vereadora Carla Bucâmio solicita que a Prefeitura providencie com urgência a instalação de semáforos no cruzamento da rua Sinharinha Frota com a Avenida Padre Nelson. Isso não é uma reivindicação nova, né? Nós já sabemos que outros vereadores, eu também estou pedindo, fazendo essa indicação nova, reiterando essa indicação para que nós possamos, junto ao Executivo Municipal, conseguir essa melhoria na sinalização aqui. E é bem visível, todos os motoristas de Matão que utilizam aqui a Padre Nelson e Sinharinha Frota, veem isso todos os finais de tarde, não é? No horário de pico aqui na nossa cidade, a confusão, a complicação que é nesta rotatória aqui, bem no cruzamento da Padre Nelson com a Sinharinha Frota. Nós estamos pedindo hoje, fazendo novamente essa indicação, nós sabemos que existem vários pontos aqui na cidade de Matão que é preciso melhorar o trânsito. Por exemplo, nós temos aí vários pedidos também para a Sinharinha Frota no cruzamento com a Troleze, pedimos já semáforo naquele local, que também é muito complicado, vários acidentes aconteceram no local, aqui também não é diferente. Então nós estamos pedindo, prefeito, junto ao Departamento de Trânsito, que estude, que seja breve essa sinalização aqui, porque é necessário, é só isso que nós estamos pedindo. A vereadora Carla Bucamio comemora também o recebimento de ofício de órgão estadual sobre a liberação de verba no valor de R$ 100 mil, que serão destinados ao custeio de serviços públicos no Jardim Paraíso. Eu estou muito feliz porque, além dessa verba de R$ 50 mil da APAI, que nós já conseguimos, inclusive já entrei em contato com a DRADES, que é Direção Regional de Assistência Social, realmente essa verba já está só aguardando a documentação da APAI de Matão. Até porque existem muitos pedidos, no Estado inteiro existem esses pedidos que são analisados, enfim, pedir documentação, então demora realmente um pouco. Agora a notícia que eu tive mais essa semana é de mais uma verba que nós solicitamos a um deputado e pedimos lá para o Jardim Paraíso, no Jardim Paraíso, que nós precisamos reformar aquela quadra poliesportiva que nós temos lá, que está bem danificada e é preciso fazer reparos no local. E essa semana eu já recebi da assessoria, desde o deputado, recebi a notícia de que essa verba já foi encaminhada para a Casa Civil. Então estamos aguardando, estamos muito felizes por mais essa conquista. Já uma indicação do vereador Cido Motos, ele solicita que a Prefeitura construa uma academia ao ar livre, também no Jardim Paraíso. Ali é necessário uma academia ao ar livre ali. A população, muita gente me procuraram pedindo que, para pedir ao prefeito para ver se faz uma academia ao ar livre ali na praça, Antônio Ferreira, no Jardim Paraíso, que vai ser muito bom para aquela população que mora naquela região. Na sessão da Câmara, ainda três proposituras foram lidas e encaminhadas à Secretaria da Casa. Um projeto de lei de autoria do vereador Francisco Oliveira de Paula, outro projeto de lei de autoria do vereador Sérgio Broqueto, e a terceira propositura é um projeto de resolução da mesa diretora da Câmara Municipal. As proposituras ficam na Secretaria da Casa, onde cumpre prazo para o recebimento de emendas.